Eu vou pegar você e tan, 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 tan Eu vou morder você todinha Eu vou pegar você e tan, 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 tan Ou dá tapinha na bundinha Você passa por mim, fingir que não me vê E eu fico aqui sonhando apaixonado por você Que não olha pra mim, que nunca me dá bola Tô me acabando todo enquanto você rebola Só anda perfumada, blusinha coladinha Marquinha de biquíni e sainha bem curtinha E eu alucinado, louquinho de tesão Não sei o que fazer para ganhar seu coração Mas se um dia você vacilar E eu chegar bem perto de você Vou prender você na minha rede Você vai ver o que é que eu vou fazer E eu vou pegar você e tan, 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 tan E eu vou morder você todinha E eu vou pegar você e tan, 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 tan Vou dar tapinha na bundinha E eu vou pegar você e tan, 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 tan E eu vou morder você todinha E eu vou pegar você e tan, 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 tan Vou dar tapinha na bundinha Mas se um dia você vacilar E eu chegar bem perto de você Vou prender você na minha rede Você vai ver o que é que eu vou fazer E eu vou pegar você e tan, 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 tan Eu vou morder você todinha E eu vou pegar você e tan, 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 tan Vou dar tapinha na bundinha E eu vou pegar assim, ó Tan, 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 tan Eu vou morder vocês todinha E eu vou pegar você e tãi, 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 tãi Vou dar tapinha na bundinha E eu vou pegar você tãi, tãi, tãi E eu vou pegar você tãi, 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 tãi Vou dar tapinha na bundinha